E o financiamento estudantil no mês de agosto atingiu recorde em crédito concedido. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 6 bilhões e meio de reais em crédito foram concedidos para 157 mil estudantes. Esse total representa um crescimento de 107% no número de contratos em relação ao mesmo período do ano passado.